Em direção de um monte de turismo Aí, tá bom, Gari Volta, Gari Solta 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 Se consegue, depois de correr ele precisa mudar com a poeira Não, você imagina se o Chirasso Relaxou Descansa Chirasso deve correr em volta do shopping É a última piada do Gari agora, gente Por favor, muito valor pra piada dele, tá? Pera aí, você ouviu o A ali de novo? É o quê? É a última piada do Gari Ah Sucesso, Gari Caralho, ele puxou com o seu tapete mesmo Então só vai ter zero, né? Eu só tenho aprendendo com você daqui 50 anos, talvez eu aprendo com você O que é isso? Eu só tenho aprendendo com você daqui 50 anos, talvez eu aprendo com você Eu só tenho aprendendo com você daqui 50 anos, talvez eu aprendo com você Na área do humor, entendeu? Não, tá bom Agora a saideira É a boa? É a boa? É a boa? Tem que guardar a boa no final É o punch agora? Essa é a boa 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 Eu falei pra não chamar Essa piada aqui é do cego, do cego e um cachorrinho, é o cego e o cachorro, o cego chama, é Jean, o cego chama Jean e o cachorro. Jean cego caralho. Jean cego é? Jean, é Jean, é Jean. Jean, é Jean, Jean. Hã? Jean cego, cego é, cego da cachaça? Não, Jean? O sobrenome é Jean, o sobrenome é marques, o dele é que? O dele é... é cego... É Jean! É Jean! Cego é outro problema que ele tem! É Jean! É Jean da Silva! É você Jean da Silva! Ah, e o cachorro? O cachorro chama o Lulu! Mas que raça que é o Lulu? O Lulu é... é Pit! É Pit! É Pit! Quem não tem cachorro de vida não quer tirar a primeira vez! É Pit! O cachorro é a Pit! É a Pit! Aí né... aí eu segui né... O cachorro tá vacinando? Tá! Aí eu segui... É melhor saber! O... o Cego tá com o cachorro rindo fora! Aí eu trocou o banheiro e o pessoal pedindo mole! O microfone... o pessoal pedindo mole! Esquece a gente! Aí ele colocou um banheiro aqui no chão... Aí ele colocou um álcool no olho... O Juliette! E o cachorro rindo no Lulu no colo! Aí ele... Ah meu Deus! Solando os maldinhos aí pessoal! Ele tava chorando? Ah! Ele tava chorando? É! Ele tava pedindo maldinho pra ele ganhar! Aí ele simulava o cachorro... O cachorro não lá, de cachorro é Pit! O cachorro é Pit! Tá quieto! O cachorro rindo no maldinho! O que 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 ia fazer com o dinheiro? Se a gente ganhava! Ele tava pedindo... Eu pedindo os maldinhos aí... O maldinho aí... Tão comprando um pingado ali nos centros de Campinas! E aí ele... Onde quer tomar café com ele? Qual o padlariinha? No Oxo né... Só tem Oxo agora... E aí? E o cego não dá ver nada? E o banalinho foi enchendo dinheiro. Aí o cego não dá, não dá, não dá. Aí o cara colocava. Aí vinha outro. Aí o cego não dá, não dá. Sim, fez mal, mas já tá bom. Aí do nada deu o cara, né? Aí deu o cara, o cara veio de gênero. Aí o banalinho, ele colocou o cego. Tá vindo outro, sério? Tá vindo outro, as molunhas. Pera aí, meu, ele tá cheio de dinheiro, né? Tá vindo esse cara? Tá vindo mais um cara? Tá vindo mais um cara. Quem que é esse cara? O cara é Adriano, o cara. Só que o cego não conhece ele não, porque ele é morador, ele é da rua também, que a gente colabora de um erro. Só que ele vem ninja. Eu disse, viu que o cego tá cheio de dinheiro? Aí eu falei, o quê? Esse cego aí, ele fala muito bem. Eu vou catar esse dinheiro, o cego aí, tá vindo de dinheiro. Mas tem que não falar o alto, porque o cara é cego mais tudo. Vou catar o dinheiro, esse cego aí, eu vou passar a perna nele. Aí o cara, assim, morre. E o cara, não, aí o cego. Não, 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 não. Eu faço ruim no cor, né? Agora é o cego, fala. Tá vindo. Aí o cego levantou. Aí o cachorrinho lá. Eu falei, mas você não é cego? Eu falei, nada, cego é o cachorro. Eu falei, nada, cego é o cachorro. E aí o cachorro. E aí o cachorro.